Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto. E hoje quero convidar você para me fazer companhia à visita de um grande amigo, aliás, muito querido por mim e por muitos dragueiros. Eu estou aqui na Itu Jundiaí e é pra lá que eu estou indo, Jundiaí, visitar o nosso amigo Diego Correia. Ah, ele já apareceu muitas vezes aqui no canal, você já o conhece. Muitos dragueiros, aliás, o conhecem e gostam muito dele. É um cara que manja muito de Dragstar. Eu estou indo levar a Eleanor lá pra ele fazer manutenções corriqueiras, aquelas preventivas que são tão importantes pra ela. E aí, depois, no final desse vídeo, eu deixo pra você tudo o que foi feito aqui na Eleanor. O Diego estava em São Paulo, na Barra Funda, sócio do Beto Sommer, na parada Custom. E, infelizmente, ou felizmente, eu não sei avaliar direito isso, ele não deu certo essa sociedade, essa parceria. E ele está de volta pra casa aqui em Jundiaí, no mesmo endereço de antes de ir pra São Paulo. Ele ficou dez meses lá, junto com o Beto. E aí, marquei com ele e estou levando a motoca lá pra ele dar aquele talento nela. Está precisando revisar algumas coisinhas. E esse cara é muito querido. Nossa, eu falo aqui sempre dos parceiros do canal, né? Do Brau, da Joelma, Bolsa para Moto, Brau Chopper, Ridões SS. Da Joelma, do Silvestre, o próprio Beto. Enfim, muitos amigos eu fiz aqui através do canal. Pessoas do bem, pessoas que sabem o que estão fazendo mesmo. E o Diego é um deles. Um velho conhecido e muito querido. E aí, eu peço a companhia pra entrar lá. Na DC Motorcycle. E já estamos aqui na Avenida Dr. Odil, acho que é isso. Vou deixar na tela aí, deixar na descrição também o endereço, o contato do Diego. Não posso passar reto. Acho que é ali. Fica marcando aí, passa reto. Mas é aqui mesmo. A oficina do Vini, Pro Street. Subi aqui já que está mais fácil. Vamos lá. Olha o portão fechado. É isso aí. Atendimento por agendamento. Olha o Vini. Vini continua cabeludo, como sempre. E aí, meu senhor? E aí? Como sempre, como sempre cabeludo. Sempre cabeludo. Olha o que já tem aqui na entradinha. Uma drag invocada aqui, bober. Diaguito. Vagnão lixando. E aí, Vagnão? Olha que legal aqui, hein? Por aqui mesmo, depois a gente ajeita. Vini fazendo uma manobra aqui na sua supermáquina elétrica. Olha que pneuzão. Chique, largo. Show, hein? Coisa fina. Vagnão aqui pitando um. Depois de muito lixar, muito lixar. É, tem que dar uma descansadinha, né? É. Estraga as unhas. Estraga as unhas. E o Diegão aqui, ó. Já batemos um papinho aqui. Já mostrei para ele. Peraí que o Diegão está estourando, está branco. Está embaixo da luz. Errada, será? Vamos lá. Corrigido. Já batemos um papinho aqui sobre o que vai ser feito por aqui. Para você, só lá no final do vídeo, você fica bem curioso. E como sempre, um piscar de olhos, né? A deixada da motoca aqui e a vinda buscar. E daí eu te digo a lista aí do que foi tanto checado aí. Segredo, por enquanto. Diegão, vamos inverter aqui que está contra a luz. Opa, desculpa. Bom, da parte do canal Vivo de Moto e dos seguidores do Vivo de Moto, falo em nome deles. Tenho certeza que tem essa autorização. Bem-vindo de volta. Obrigado. Estamos aqui de volta. É o mesmo endereço de antes, de um dia aí, né? Atende de novo a galera aí do interior de São Paulo, aí da Campinas e região, né? Estou muito feliz. Espero que vocês também estejam aí satisfeitos aí com a nossa volta, nosso retorno. E vamos para as manutenções, né? Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Exatamente. Vamos lá, deixa eu mostrar o espaço aqui. Você já conhece aqui, você que acompanha o canal há mais tempo, já conhece. Esse espaço aqui ficavam algumas peças e tal. Era um sofazinho ali. E aqui é a oficina dele agora. Ó, vou mudar aqui. Vou dar uma pausa aqui só para mudar a lente, que eu vou uma lente bem grande angular aqui. Aguenta aí. Agora sim, enxergando praticamente como uma GoPro aqui. Ó, que bem montadinho, que organizado, ó. Muito show. Muito legal mesmo. Esse motor aqui é de CB, né? É um CB400. Ah, estou bem, hein? Está vendo? Quem já teve CB... Foi 82. 82? Quem já teve CB conhece. Aqui para variar uma Dragstar pendurada aí. A decoração é antiga. Ele falou até que ia tirar, mas está legal? Por mim eu deixaria, está muito show. Olha esse painel de ferramentas. Bom, esse ambiente aqui, o cheiro, infelizmente não passo pelo vídeo, mas o cheiro de oficina é uma coisa que... Verdade. É, eu sou viciado. Eu estou até respirando mais fundo aqui. Óleo com gasolina. Óleo com gasolina. É muito legal, muito bom o cheiro. Diego, então esse espaço agora é para o agendamento, como sempre foi, né? Isso, exatamente. Continua sendo para o agendamento. Eu não consigo atender muitas motos, né? Mas agendando a gente consegue se organizar. Serviço gourmet ficou até meio estranho falar hoje, gourmetizado. Mas aqui virou um ateliê, né? É, exatamente. Dá para você dar atenção de moto em moto. Ó, só tem um elevador aqui. Exatamente. Justamente para isso, dá aquela atenção que ela precisa, né? Exatamente. No tempo certo, sem ser rápido demais e fazer mal feito, e sem demorar uma eternidade para a moto ficar voltando. A gente quer andar com a moto, pô. Exatamente. Muito bacana, muito gostoso estar de volta aqui, ver essa organização, ver a felicidade do Diego em Taça, de volta para casa, e tudo dando muito certo. Olha aí, esse ambiente é muito legal. Ai, que umas pecinhas, velho, eu adoro isso aqui. Olha isso. Esse daí a gente está organizando, aduvinha ainda. Não, não tira, não tira daí. Faz parte do cenário. Diego, sem entregar o que nós vamos fazer na Eleanor, ela vai melhorar muito? Com certeza, vamos deixar ela como tem que ser, né? E como tem que ser? Tem que ser perfeita, forte, uma drag star, né? Ah, é? Uma V, uma V? Uma V-star. Prima rica. Prima metida besta. Uma prima com banho de loja, né? É, com roupa de gala. É, com roupa de verdade. E olha, aqui a oficina já tem uma salinha de espera aqui, ó. Olha o que tem aqui. A mãe da Eleanor aqui, a avó, porque é grandona, bicho. Uma drag star, ela é drag star mesmo, né? É, uma 1.100, uma drag star mesmo. Drag star 1.100. Ela vem com grafismo, né? Drag star. Ah, eita aí, ó. Cegueta. Drag star mesmo. Olha que motorzaço. Mas ela é refrigeração ar também. É igual a uma drag, a ar também. É, freio, é disco duplo, né? Olha, é isso mesmo. A frenagem é melhor. E o melhor de tudo, que eu acho também, né? Freio a disco na traseira, né? Ah, isso que podia ter na drag. Na draguinha 650. Olha que legal. Aí sim. É, porque isso anda muito. É, carburação dupla também. Que tem que segurar. Caraburação dupla. Dupla também. Que massa. Olha que moto linda. Outro dia apareceu uma, foi na trave pra eu pegar, mas eu tenho um pouco de receio em questão de peças e devo ter mesmo. Até o próprio Diego, como mecânico, sabe disso. A própria drag tem algumas restrições aí já. Sim, exatamente. A drag 650, imagina a 1.100. E aqui é o espaço do Vini, que agora o Vini fazia motocas, faz ainda, e agora lida também com carros. Olha o espacinho aqui bacana. Tem umas coisas interessantes aqui, olha lá. 1.883, Tancuda. Subiram o tanque e baixaram o guidão. Aí sim. Uma Shadow Bobber tá saindo aqui. Cadê? Ali? Essa aqui, ó. Aqui, vai sair uma Shadow Bobber. Olha isso. Projetinho em andamento aqui. Pelo Vini. Ó o guidãozão. Ah, aí sim, hein. Então, ó. Tá aí na tela o contato do Diego pra agendamento, consultas e tal. O endereço tá na descrição, tá na tela também. Venha fazer uma visita aqui. E como eu disse no começo, com um piscar de olhos, questão da mágica da edição, né? Isso. Já já estarei aqui de volta buscando a Super Elianor. Quer deixar algum recado pra uma moçada aqui que segue o canal? Faz tempo que você não aparece por aqui, aliás. Verdade, verdade. Quer soltar com saudade de você? É, quem tiver com saudade pode passar aqui tomar um café com a gente, né? Dar um abraço. Reviver os velhos tempos aí. Estamos de volta. Então, num piscar de olhos, não sei quantos dias depois, não tenho pressa, estaremos aqui buscando a Super Elianor. E com a mágica da edição, estamos aqui rumo a Jundiaí pra buscar a Elianor. Está pronta. Teve muita coisa que foi mexido nela, mas vou deixar isso pro Diego contar pra você aí tudo que ele encontrou de BO na Elianor. Olha, uma moto bem revisada, bem cuidada, mas terão surpresas aí. Vocês viram a Stephanie aqui, ó? Deixar o barba crescer? Hoje eu não estou com a motorista oficial Stephanie, hoje é o Leandro, o motorista oficial agora. É. É isso aí. Olha quem está aqui atrás. É. Escondidinho ali atrás, não deixaria de nos acompanhar nesse resgate da Elianor. Fica aí comigo. E aqui está a Elianor, depois de alguns dias. E olha que limpinha que ela ficou, aquela faixa branca ali que nunca fica limpa, filha da mãe. Mas olha, ganhou um talento aqui, além de revisada, também foi limpa, bem limpinha. Olha que bonita que está aqui. Saudade dela. O responsável por essa limpeza daqui é o Wagner, pai do Vini. O Vini que é o cara desse espaço aqui, faz customizações em motos, em carros, qualquer coisa que você queira fazer, até no Hot Wheels, se trouxer aqui, ele faz também. Olha ele aqui. Fazendo contas. Esse é o Vini. E esse é o Wagner, que deu o talento na motoca. Ficou top, Wagner. Parabéns mais uma vez. Chique, como sempre. E aqui, o Diego. Olha aí. Vou aproximar ali. Ah, o Diego está sem microfone. Espera aí, espera aí. Vamos aqui. Não é ao vivo, mas a gente... Agora você está com som, Diego. Agora sim. Tudo bem, pessoal? Aí. Como é que vocês estão? Deu trabalho, né? Ah, deu um pouquinho, viu? Muito mais do que esperado. Muito mais do que esperava. Olha, ela veio para cá fazer uma revisão bem básica, assim, e o Diego começou a trabalhar nela e me mandar vídeo, fotos. Eu vou, ao longo da conversa, colocando esses tankzinhos para você dar uma olhada aí do que ele foi encontrando no caminho. E isso para uma moto revisada. Exatamente. Já achava, né? É. E rodando à vontade. É, cidadão. Pacado cidadão. A gente nunca sabe o que está embaixo do tanque, né? Verdade. Tem que desmontar e ver. Por isso que eu prego sempre no canal aqui a revisão pós-compra. Exatamente. Para você conhecer mesmo a moto e fazer o que tem que fazer, ou se planejar para fazer o que for mais grave, mais caro, né? Aquela história da moto revisada, só pegar e rodar... Eu também duvido bem disso. Não existe? É. Ó, ali na bancada está um pouco dos restos mortais da motoca. Ah, mas antes de ir aqui para as miudezas, isso aqui, ó. Sim. Diego do céu, fala isso aqui para a gente. Então, esse amortecedor aqui a gente tirou da sua moto estava sem óleo nenhum, né? Estava completamente seco, todo enferrujado. E a haste dele também estava empenada, tudo, né? Não deu para restaurar. Olha um pouco. Então a gente teve que adquirir outro, né, Marcelo? É. E colocar nitrogênio no outro, né? Foi feita uma restauração, feita uma... Ah, então. O pessoal tem muita curiosidade sobre isso, Diego. Como é que é essa transformação dele? Melhora a moto quanto? O que que melhora? Melhora, assim, ele fica um amortecedor mais firme, né? Mais eficiente. Porque é colocado além do óleo, que esse amortecedor é óleo, né? Além do óleo, ele coloca um nitrogênio, um gás aqui. Ah, então é óleo e nitrogênio. Exatamente. Ele fica um amortecedor, a gente fala um amortecedor a gás, né? Porque o funcionamento dele fica mais preciso, né? Fica mais eficiente. Tanto é que o seu amortecedor tá na regulagem 4. Uhum. E ficou muito bom. Fica muito bom. Fica muito bom. Testar com a dona Helena agora. Exatamente. Caramba, então... E aqui teve outras coisas que foram feitas também, né? Olha só. Aqui é os barnições das tampas de válvula, estavam todas já detonadas, né? Velhinhas, né? Peças dos carburadores, a gente trocou tudo isso aqui, né? Olha aqui, gente. Aqui de carburador, isso aqui também do carburador. Olha isso. Quanta coisinha. Tiramos tudo isso aqui. Rolamento das rodas, olha o estado que tava. Olha, gente. Já tava sem blindade a roda traseira. Eu fico até um pouco envergonhado. Porque eu, pra mim, ela tava zerada. Trocamos velas, trocamos também aqui, ó. Ah, é a coifa. A coifinha lá do cardã. O guarda-pó, né? É. O retentor de bengala, trocamos também o óleo de bengala. Foi feita uma bela do Mageral na moto. Uma bela do Mageral, muito obrigado. Mais uma vez. Agora é pegar e viajar. Gente, então esse aqui é o lugar. Esse é o cara. Traga sua drag aqui, porque o cara... Ele gosta de lidar com drag, rapaz. Eu gosto de drag. Muito massa ter alguém que tem paixão, amor, por lidar por uma moto específica. Qualquer moto, ó. Tem uma Shadow aqui. Sim. Tá. O Pátio tem todas as marcas, sem imaginar. E tem hardware. Mas drag star é... É a paixão, né? É a paixão. Tem jeito. Ah, que legal. Ainda bem a gente ter o Diego aqui. E ter o Diego de volta aqui. Sim. Lembrando que o endereço e o contato dele tá na descrição. O telefone a gente já coloca na tela, já que a pessoa dá uma congelada aqui e agendar. Opa, é. Tem que agendar. Sempre é bom lembrar. Sem agendar, não... Não dá pra chegar, não é serviço rápido, né? Com agendamento. Nós falamos até na primeira parte desse vídeo, que aqui é um ateliê, é uma coisa no tempo certo. Exatamente. Nem devagar, nem rápido, mas no tempo certo. E olha o resultado aqui. Quanto... Ah, tirou a bomba, né? Que tava lá ainda. Tirou a bomba. Morta. Original. Tava lá. Tava desativada, mas tava ocupando espaço lá, né? Tava lá só o peso morto. Exatamente. Peso morto. Mas o que eu tô mais curioso aqui rodando com ela, e daqui a pouco eu vou fazer isso, fica por aí, é sentir que eu tava sentindo... Ela tava só na mola, né? É só com a mola. Só funcionando com a mola. Eu tava sentindo uma instabilidade muito grande em curva. Exatamente. E aí eu se esmeiei com a frente, pra você pedir pra você revisar a frente. Falei, mas já que tá aí, revisa o traseiro. Exatamente. A surpresa nossa foi quando o cara pôs o copinho ali pra tirar o óleo, e cadê o óleo? Exatamente. O pior manutenção mesmo foi a parte traseira, né? Que a gente encontrou o amortecedor sem óleo nenhum, só funcionando com mola. Rolamento de roda traseira detonado, né? Não. Olha o véio mesmo. Muito ruim. Caramba, não. O cardã tava legal, o cardã tava... Bacaninha, né? Exatamente. Com a saúde, pelo menos. Ufa. Sim. E agora eu vou estrear. E foi feito... Vamos tentar listar aqui. Frente, carburação... Frente, carburação, válvulas, amortecedor traseiro, troca de rolação. Troca do enrolamento dianteiro, da roda dianteira, troca dos enrolamentos da roda traseira. Só isso, né? Não é só? Troca de... Olha a diferença na roda que vai dar. Nossa, mãe. É, foi exatamente isso que a gente fez. É, mas faz diferença, hein? Faz diferença. Eu tava rodando tranquilo, achando que tá tudo em ordem ali. Na hora que o Diego mandou a foto do eixo dianteiro, já me assustou. É, o eixo tava seco e ferrujado. Ferrujado. Que coisa. É, isso aqui acontece geralmente por entrada de água, né? Entrada de água. É. O pessoal, quando coloca o eixo, não lubrifica o eixo. E o não lubrificar, acaba entrando água, né? Porque a própria gacha repele, né? Não deixa de filtrar. Ela tem uma blindagem. Esse enrolamento tava sem blindagem já, né? Sem blindagem. Já foi aberto em algum momento, né? Alguém lubrificou mais ou menos aqui, ó? Mesmo da frente tava com blindagem e tava enferrujado. Enferrujado. Podreira. Então, pessoal, é isso, ó. Traga sua moto, faça a manutenção decente, porque ela merece. Pra você não ter surpresas. Eu fiquei muito surpreso aqui com peças de outra moto, né? Exato. Tinha gicle de outra moto, uma coisa meio... Tava bem mexida. Meio confusa. A cabração tava bem mexida com parafusos que não eram dela, né? Esse aqui, por exemplo. Ah lá. Um que foi usinado, né? Bem estranho, bem ruim. A sede e agulha também, qualidade ruim, enfim, né? Ah, sede e agulha eu comprei de um lugar em Curitiba, lá. Não, eu comprei a agulha só, por sede, também. A agulha já não é a original dela, já foi trocada em algum momento. Mas também não tava vedando legal, não. Não tava, né? Não. Ô, perigo dar um calço hidráulico aí, né? Tá doido, né? Os próprios... Afogador, né? Isso aqui é o assinador dos afogadores. Tava com problema também. Não tava funcionando. Tava andando um pouquinho afogada, né? É, exatamente. Eu sentia mesmo, ela não tinha um rendimento, assim. Ela tava quadradona. E agora vamos testar ela no lugar que ela merece, que é na estrada, voltando pra Itú. Vou deixar pra você aí todos os contatos, Diego. Troca ideia coisa. O cara é de boa, mas é agendamento. Não aperta ele não, porque não dá. É sozinho aqui, praticamente. Agora vai ter um afinante. É, agora eu tenho um ajudante de duas a três vezes na semana aqui. Boa. Já alivia um pouco, né? Já alivia bastante. Porque o volume tá alto aqui. Diego voltou e voltou com tudo, né, Diego? É, voltei e voltei com bastante serviço. Ah, isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que você, do outro lado aí, conhece o Diego. Já fez serviço com ele. Torce por ele também. Obrigado. Todos nós estamos aqui, ó. Uma torcida gigante pra que... Agradeço a força de todos vocês aí. Que a coisa vá em frente, que cresça muito, que você é merecedor. Obrigado. Deixa a estrada até no vídeo aqui, que você é o cara muito merecedor. Obrigado mesmo. Que massa. Então, pessoal, agora, estrada, né? Deixar algum recado pra turminha aí? Não, só avisar que a gente tá no mesmo endereço que antes, aqui da Injunjaí. Certo. Oficina conjunto aqui com a Praia Street. E não esqueça de agendar. Não adianta. O pessoal, às vezes, traz a moto aqui ou manda de guincho. Fica complicado por conta do espaço, né? E também eu não vou conseguir mexer na hora, naquele momento, na moto. Então, por agendamento, por favor, por gentileza. Então, fechou. Tá bom? Valeu. Não adianta. Obrigado. Trouxe a Eleanor de volta com saúde. Esperei sair aqui na estrada pra voltar a gravar, porque o trânsito de Jundiaí, pra mim, é muito pesado. Concentração total pra sair da cidade. Agora sim, agora eu consigo trocar uma ideia com você aqui sobre essa mega manutenção aqui na Eleanor. Tá uma delícia pra rodar, principalmente a firmeza dela. Tá com óleo novo nas bengalas. E esse amortecedor agora, a gás e o óleo, tá uma delícia. Ela voltou a ser estável, como deveria ser. Tava muito estranha mesmo. Nossa, tava esquisita. E a gente não sabe o que é, né? E outro dia até alguém comentou comigo, o Marcão. Marcão, o monge da turminha do Dudo, custom 08. Nós fomos dar um rolê e paramos em Jaguariúna tomar um café e ele comentou. A traseira da sua moto parece que tá mole, parece que vai cair a parte traseira. Pensei, mas o que pode ser isso, né? Olhamos lá, paralamas, tava bem preso. Questão dos bancos, tava tudo certo. Era esse lance de estar andando só na mola. Só na mola estava. Coitada da Eleanor. É, quando... O Diego até falou isso também no vídeo, mas quando eu digo que não há moto pegar e rodar, é porque não há mesmo. Sempre tem alguma coisa, não tem como. Sempre tem. E eu achando aqui que a Eleanor estava 100% em dia, quando na verdade... Eita, peraí que eu tenho que entrar aqui. Aí. Quando na verdade estava muita coisa aí que eu achei que estava em ordem e não estava. Rolamentos, né? Carburação, muita coisa zoada aqui na Eleanor. Tadinha. Tá andando até... A casquinha aqui tá andando muito bem. Tá andando melhor. Muito melhor. Ah, o que ela é mesmo? A curva. Eu estava inseguro para entrar nas curvas, agora eu estou um pouco mais seguro. É que eu não sou bom de curva, assim, bom, bom, bom. Eu arrisco. Mas agora eu entro um pouco mais seguro, sim, com certeza. Nossa, estava difícil pilotar aqui a Eleanor, estava estranha. Bom, então é isso. Deixo para você um forte abraço. Muito obrigado pela companhia em mais esse vídeo. E a Eleanor está de volta. Valeu. Um abração. Tchau. 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 Tchau.